Aina, a orquídea do gênero simbidium. 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 Difícil falar, né? É, tem piores. Ela floresce geralmente no inverno, entre os meses de junho e agosto, agora, né? E ela é muito popular em alguns países como Japão, China e Índia, mas se estima que existam 11 mil espécies espalhadas por todo o mundo. Como a gente está no inverno e na época do seu cultivo, a Janaína Cordeiro traz a ideia dessa linda orquídea em EVA que você pode fazer aí na sua casa. Eu sou suspeito porque eu adoro orquídeas. Pois é. Você sabe que pesquisando essa coleção que eu lancei agora, é assim, exclusiva. Lancei no sábado no meu Instagram e aqui o primeiro lugar. Obrigado. Para entrar com toda sorte aí, porque está linda essa coleção, o pessoal está amando. E aí eu fui pesquisar a origem, né? Porque eu coloquei a coleção Realeza, porque tem uma das orquídeas que é orquídea Rainha de Sabá. Aí eu fui ver a origem dessa orquídea, foi quando a Rainha de Sabá foi visitar o Rei Salomão. Ela não sabia o que dar de presente para o rei mais poderoso da Terra no momento. E aí uma das escravas sugeriu, olha, para um rei, o rei máximo dos reis aqui na Terra, nada como levar um fecho de orquídeas. E aí ela levou aquela orquídea em questão, que aí depois recebeu o nome de Orquídea Rainha de Sabá. Olha que bonito, gostei. Sempre tem uma história, né? Tem sempre uma história. Olha que lindos os arranjos que a gente está vendo aí, nem parece EVA, né? A gente não identifica o EVA. Que EVA que você trabalha? Olha, esse é o EVA comum mesmo, que compra em papelaria, de um milímetro e meio, aquela folha. Pode usar de um e meio, de dois milímetros, tranquilamente, tá? A gente desenvolveu aqui o molde para facilitar, mas a pessoa está em casa, ela pode fazer essa aqui, por exemplo, ela tem sem essa estampinha aqui lisinha. Ela pode pegar um molde, né? Baixa o molde na internet, ela consegue usar a mesma técnica que eu vou aplicar aqui. Ela pode fazer em casa, modelagem, e ela vai conseguir fazer, tá? A gente vai pegar um pincelzinho pituar, vai pegar um tom de rosa, né? É tinta acrílica? Essa é a tinta PVA. Pode ser tinta acrílica, tinta PVA, pode ser tinta de tecido também, tá? Aqui, ó, eu vou fazer a pintura bem de leve, tá vendo? Eu gosto de esfumar sempre a pontinha assim, aí eu vou fazendo, dando puxadinhas. E o meio, a mesma coisa, e eu venho puxando aqui, porque eu deixo aqui, ó, eu dou já sombra e luz, tá vendo? Eu já vou sombreando e deixando uns pontos mais claros, tá? Vai fazer aqui toda a estampinha. Certo. Ah, olha como já transformou, né? Já, já vai passando. Você faz isso antes de cortar. Isso, porque fica mais fácil na hora do recorte, tá? Tá. Eu venho aqui, faço a pinturinha em volta, a mesma coisa, tá vendo? Fazendo essas puxadinhas, porque ela já fica os veios como se fosse o veio da planta, tá? Ó, esfumou direitinho, movimentos circulares, as pontinhas, pra deixar a pontinha também com aquele... Geralmente, quando bate o sol, aí a cor fica mais intensa na pontinha da pétala. Verdade. Ó. Fez a pintura, muito simples. Faz movimentos circulares, que vai esfumando aqui, vai sumindo, né? Vai ficando um degradê bem bonitinho. A cor branca ali, você não precisa fazer nenhuma pintura. Aquela eu fiz um esfumado com um verde maçã, bem clarinho, tá? Ah, agora deu pra ver esse detalhe. Então tem mesmo uma pintura. Tem, sempre tem a pintura, porque ele vai ficar... Até a que é toda branca, ela tem ou um esverdeado, ou um acinzentado, pra dar profundidade à peça, tá? Fez toda a pinturinha da base. Aí, pra fazer essa aqui, facilita muito, ó. Dá pra fazer com o pincelzinho? Lógico que dá. A pessoa consegue, em casa, ela com o pincelzinho filete, fazer os risquinhos? Ela consegue. Mas se ela tiver assim, ó, o estêncil, ele já vai... O ferro tá quente. Cuidado, hein, Rogério? Cuidado, cuidado com você também. Ó, aqui, ó, só dá batidinhas, ele já faz os risquinhos. Você já pegou um tom mais escuro. Isso, agora é o vinho, tá? Tá. Pincelzinho pituar, mesma coisa. Olha só a mágica acontecendo. Olha, olha. Ó, tá vendo? Que prático. Faz ali, faz ali. Olha esse aqui. Aí. Todo detalhado, tá vendo? Isso aqui é pra fazer, vender e ganhar dinheiro, tá? Isso aqui é pra quem quer construir a casa. Consegue construir fazendo arranjos? Sim, consegue, porque um arranjo desse, Rogério, não usa uma... usa duas folhas de EVA, duas não, esse desse que eu trouxe aqui, meia folha de EVA branco, meia verde. Ah. O arranjo desse vende-se a R$80, R$70. R$80? R$80. E não gastou quanto? Gastou de material, tudo. No máximo R$5. Sem contar o vaso, né? Sem contar o vaso. Aí o vaso vai de acordo com a... Tem tanto vaso lindo e com preço bom, né? Sim, tem, sim. Vamos dizer que ela consegue, com vaso legal, ela consegue fazer aí... Agregar valor, né? Gastar aí R$25. Tá. Pra vender por R$80. Bom, bom. Se ela começar a fazer, assim, vou pegar pra fazer com oito horas trabalhadas. Dedicar, dedicar. Ela consegue fazer de três a quatro arranjos por dia, tá? Olha o outro que você pintou, ó. Olha como fica... Olha isso. Bem... Bem real, né? Bem real, tá? Fez esse processo aqui, ó. Tesourinha. Processo simples também, ó. Vai fazer o recorte. Isso aqui não requer prática nem habilidade, porque recortar EVA até uma criança de oito anos consegue recortar, né? Sim. Aliás, eu tenho uma cliente em Minas, até mandar um beijo pra Lau. O filho dela de oito anos ama recortar. Ajuda a fazer? Ela faz o Comigo Ninguém Pode, mas gigante, um vaso. Ela vende a R$250,00 o vaso. Olha. Ela falou que praticamente todo mundo na cidade dela tem o vaso do Comigo Ninguém Pode. Virou quase o símbolo da cidade. Depois manda a foto desse vaso aí pra gente lá no nosso WhatsApp. Eu vou mandar sim. No 12, 31, 04, 12, 12. Ó. E você pode vender pra consultórios, clínicas, né? Escritórios. Tem muito, muito... Muitos, muitos. Muitas possibilidades. Tem muitas clientes minhas que têm banca na feira da cidade, na feira de artesanato, na feira livre, tá? E sustentam as suas famílias através desse artesanato. Tá vendo só, gente? Que legal, né? Fez isso aqui. Deixa eu pintar aqui. A folha, a gente usa o EVA verde, ó. A folha da simbíndio, ela é bem comprida mesmo, tá? É bem alongada. Então, eu venho aqui com a tinta verde. Eu vou misturar um pouquinho com esse verde... Esse é o verde oliva e tô misturando com um pouquinho do verde maçã, tá? Certo. A gente vem aqui, ó, movimentos longos. Vai fazendo aqui o preenchimento. Eu gosto de fazer sempre as bordas, a base e vou deixando alguns pontos mais claros, porque na hora que fizer a modelagem, ela fica com os... Parece que bateu o sol e clareou, entendeu? Aí agora eu venho só com esse aqui, ó, e faço aqui... No centro. No centro, tá vendo? Tá. Aí vai fazendo aleatório, né? Às vezes eu deixo a pontinha mais clara, a pontinha mais escura e vai fazendo... E você falou, né? Porque a natureza, ela... Se a pessoa não tem esse molde, pode pegar o molde na internet, pode desenvolver... Pode. Pode. Ela pode pintar aqui a tela, por exemplo. Ela pode já fazer esse molde em casa e consegue. E começa a fazer, porque o mais importante é começar. Isso. Cortar. Eu sou... Eu tenho a seguinte filosofia, Rogério. Não me dá desculpa. Eu já vi. Hoje você veio básica. É liso, né? Porque é segunda-feira. É. Mas hoje eu tava me arrumando, falei, nossa, nunca mais eu coloquei minhas roupas, né? Mas a gente vai preparar a próxima vez eu venho. Convidar. É a correria, né? Vamos estar na Mega, né? Vai, com certeza. Você vai lá também visitar a gente. Vou, com certeza. Vou estar prestigiando lá vocês também. Muito obrigado. Ó. Fez o recorte, tá vendo? Agora a gente vai pra modelagem, que também é rápida. Rápida, rápida. Modela com o que você tem à mão. Que são os seus dedinhos. Aqui já tem umas partes que eu adiantei, tá? Agora o processo aqui, ó. O ferrinho já está quente. Você vai usar o ferro. Então atenção, vamos posicionar aí pra mostrar, porque é muito rápido. Isso. Isso aqui é muito rápido. Processo rápido. E a gente ainda é mais rápida ainda. Então, o que você vai fazer? Eu vou usar um boleador. Tá. Mas se a pessoa não tem esse boleador, ela pode usar o fundo de um pincel. Ela pode usar qualquer coisa, qualquer bolinha. Tá. Ela pode adaptar, tá? Certo. Eu vou primeiro fazer isso aqui, ó. Essas partes. Esquentou, ó. Já. Já curvou. Já modela assim, ó. O dedinho. Tá vendo? Esse movimento. Meu Deus do céu. Já começou a nascer. Né? É verdade, ó. Só esquentou. Ó, esquentou. E apertou. Qualquer pessoa consegue fazer isso aqui, tá vendo, ó? Esquenta. Isso, ó. E abre. Se ela não conseguir fazer direito esse movimento, tá? Ela pode esquentar. E quando ela esquentar, ela pode colocar numa esponja e vem com o boleador e aperta aqui no meio. Ah, tá. Porque aí vai fazer esse movimento e ela não precisa, tá? Entendi. É aqui. Então pode pegar uma... Esse também é do mesmo jeito? É. Esse aqui, ó. Aí esse aqui, ó. Vamos dizer... Eu vou ensinar como se fosse na esponja, tá? Tá. Eu acabei não trazendo a minha esponja. Vai pôr na esponja, vem aqui, ó, e aperta. Quando aperta, vai segurar aqui. Ele já vai fazer o movimento também, ó. Tá vendo? Ah, perfeito. Aí depois só encosta um pouquinho a pontinha aqui e faz aqui a modelagenzinha, ó. E uma vez que modelou, o EVA ficou. Ficou, ficou. Aí você consegue trabalhar, ó. Tá vendo? Faz o movimento. Muito legal, né? Essa parte aqui é chamada de labelo, tá? A gente esquenta, abraça primeiro aqui, ó. Dá aquele abraço no dedinho, ó. Certo. Segurou, abraçou aqui o dedinho. Pronto. Ele já fez esse primeiro formato. Aí a gente esquenta novamente. O ferro tá no máximo. Tá no médio. Aí vem aqui, ó, e faz esse movimento. Tá vendo? Ele não abraçou aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Certo. Pronto. Só isso. Já tá pronto. A folha, aí no caso, vai pintar a parte de trás também pra ficar o acabamento legal, tá? Aqui, eu vou adiantar porque o processo de pintura é o mesmo. Ó. Esquentou. De um lado, do outro. Tem que tomar cuidado, né? Com o ferro. É. A gente sempre fica esperto, né? Queima um pouquinho, pula pro lado. E tá valendo. Quem nunca se queimou no ferro, que atira a primeira pedra, ó. Puxou aqui. Ah, já deu formato. Ó, tá vendo? Ó, esse movimento. Como se estivesse esticando, ó. Mas eu não tô puxando muito não, tá? Só esse aqui já ficou formato. Já ficou formato. Olha que legal, gente. É aprender a fazer pra vender. Que demais. Agora, a montagem. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo tem ainda, diretor? Dá tempo? Dá tempo fazer o botãozinho? Ah, quatro minutos. Nossa, quatro minutos a gente consegue fazer muita coisa ainda. Dá tempo de montar ainda? Dá, lógico que dá. Ó, eu vou ensinar a fazer essa parte aqui que chama-se de coluna, tá? Certo. Vai pegar um pedacinho de biscuit, o araminho encapado, dá uma voltinha, ó. Faz assim, um compridinho, ó. Aqui no dedo, mas com a mão limpa, gente, pelo amor de Deus, porque eu mexi aqui com a tinta. Sim, verdade. Aí o biscuit entrega, né, Rogério? Ó, aqui no dedo, tá vendo? Ó, vai fazer isso aqui. Aí vem com uma estequinha e vai fazer esse movimento aqui, assim, ó, aqui. Fazendo uma marcaçãozinha do lado, uma marcaçãozinha do outro aqui, ó. Tá vendo? E já faz a coluna, tá? Depois é só pegar aqui a cola. Bom colocar a cola branca, tá? Mas eu posso colocar a cola instantânea também aqui, só pra um araminho. Vou passar aqui um pouquinho. Vem aqui na coluna, ó. Ó, vai introduzir o arame, tá? E vai apertar aqui, pronto. Já fez a coluninha, tá? Bem fácil, né? Ó, ela já fica... Sim. Esse viradinho aqui. Depois só dá uma curvadinha nela, já vai fazer. Coloca lá, espera secar, já tá pronto pra fazer a montagem. Vamos lá. Pra montar, vamos tirar a bagunça aqui, né? Que o câmera fica doido, que essa artesã aqui faz uma bagunça em cima da bancada. Aí a gente vai pegar aqui a coluna. Primeiro a gente vai, com o próprio arame, a gente fura aqui, ó. Pegou a cola instantânea. Já prendeu. Colou de um lado... Não, aqui eu já passei, tá vendo? Tá. Passa de um lado do outro. A gente vai colar aqui, ó. Como se ele estivesse abraçando essa parte, ó. Perfeito. Colou. O biscuit demora um pouquinho mais, né? Pra secar, pra colar. Mas aí você vai esperar com calma e ele vai colar aqui bonitinho. Aí eu gosto de cortar essa pontinha aqui, ó. Pra ficar um acabamento bem legal, tá? Aqui no limite. Agora aqui, ó. É um, dois e... Tá pronto. Pinguinho de cola instantânea. Encaixou aqui a pétala. Passou. Furou aqui, ó. Foi. Um pingo de cola instantânea aqui atrás. Encaixou aqui. Olha que linda. Já tá pronto. Aí aqui, pra fazer o acabamento, você pode pegar o pincel que usou lá pra fazer a estampa. E vai... Pintar o biscuit. Pintar essa parte do biscuit aqui. Levemente, né? É, levemente. Só dá um esfumado, tá? Pra fazer o acabamento. Depois a pontinha aqui vem com o amarelo. Põe uma pontinha aqui. E já tá pronto, ó. A pontinha que vem com o amarelo? Isso, aqui, ó. Dá um esfumadinho no amarelo aqui. Ah, entendi. Aqui a parte de baixo também, ó. Certo. Dá um amarelinho e vai sobrepondo a cor aqui. Tá vendo? Pronto. Já está pronta. Depois é só montar no galho. A folha você coloca algum arame? Ah, sim. Aí a folha a gente coloca um pedaço de arame encapado. Boa pergunta, né? Você tá sempre antenado, né? Pra gente mostrar os detalhes, né? Isso. Pessoal de casa. O apresentador bom é assim, né? Ele vai adiantando, vai ajudando a professora na aula, né? É curioso, é curioso. Mas tá certo, ó. O arame encapado. Você já compra pronto o encapado. Já, isso aqui já. Ele tem um fio de... De uma linha, né? Um fiozinho de algodão aqui atrás. Aí encaixa aqui, ó. Colou. Não cola o dedo, porque a cliente não devolve depois o dedo, né? Você põe junto com a peça. Ó, aqui já colei, eu colo tudo. Pronto. Aqui já tá pronto, ó, ela já dá firmeza, pronto. Já pode montar... Um arranjo. O seu arranjo. Faz várias e vai fazer a montagem do arranjo. Perfeito. Gostou? Muito bom. Fácil, né? Super fácil, super fácil. Você tem como montar um arranjo aqui? Não trouxe as peças demais, porque já demora um pouquinho mais. Só me fala, então. Qual que é o centro do arranjo? Ah, tá. Aí o centro, ó, a gente pode fazer. Tem o botãozinho. Quanto tempo nós temos? Um minuto? 30 segundos. 30 segundos, não dá. Não, é só pra comentar mesmo, só pra comentar. Ela vai fazer com a própria massa, ela faz o formatinho do botão. Certo. Faz aí uns três botõezinhos, põe aqui, vem com a fita floral e vai passando a fita floral... E envolvendo... Envolvendo aqui, ó. A flor, a folha... Entendi. Isso, várias, tá vendo? Vem aqui o araminho galvanizado, ó. Esse aqui... E pronto. Passa aqui com a fita floral... E vai envolvendo. E vai finalizar o arranjo. Aí vai fazer várias... E o resultado, a gente vê ali que você pode montar um arranjo super lindo. Mostra o pronto aí, já passamos seus contatos. Janaína, muito obrigado, viu? Eu que agradeço sempre. Obrigada, Rogério. Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.